Esse aqui é meu amigão, o Totó, meu amigo, né Totó? Esse aqui é o amor da minha vida, ele tá velhinho, né? Ó, os dentinhos dele, esse olhinho aqui dele, eu já acho que não tá enxergando Mas meu Deus do céu, e esse cachorro morreu, acho que morreu junto Eu amo tanto ele Ei, filho, papai te ama Ei, pai Esse é o amor da minha vida, gente Esse é o amor da minha vida Amanhã o papai vai chamar a mulher pra fazer uma tosa nele Porque eu já chamei várias vezes e eles não me atendem Entendeu? Mas como é que eu vou pessoalmente ir lá Ó, trouxe meu cachorro aqui, meu Totózinho Bem, filho, papai te ama, viu? Nossa senhora Eu não imagino se esse cachorro partir, cara Eu sei que ele tá velhinho Né? Olha o olhinho dele, ó Meu Deus do céu Nossa, eu acho que eu vou passar muito mal Se ele não ia partir Nem sei o que será de mim Né, pai? Né, pai? É, pai Que dentinho feio esse Olha o dente dele, ó Olha o dente dele Ai, meu Deus do céu Fica me olhando com essa carinha assim, ó Sei lá Ai, meu Deus do céu Sabe o que eu não sei? É um bichinho Esse aqui é ele, ó Olha como ele gosta de casinha, ó É, pai É, papai Olha a perna A perna aberta Que isso? Mostrando esse saco, velho Ai, ai, ai É, pai Ai, totó, te amo, viu? Olha o ciumento O ciumento chegou Sabe aí, urso Você é novinho, né? Esse aqui é novo, ó Esse aqui é novo Nem sei o que vai acontecer Se um dia o totózinho partir O que vai ser do urso? Porque o totó criou o urso Né? Ensina tudo pro urso Mas tá bom Vou parar aqui Senão eu vou chorar Ai, que olho feio, mano Para Com esse olho feio Epa Dá a mão Dá a mão, papai Dá a mão Te amo, viu, totó Te amo Te amo, te amo, te amo